bora galera caminhoneto aqui motorista Guimei novato está aprendendo agora olha o ronco da bicha ae ae vamos nós embora mais um dia vencido ae anda em molezinha é o Lucas na gravação é o Lucas na gravação aqui é só molezinha mostra aí o saindo aqui do sítio ae 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 Obrigado.